Calcula, pesa e olho fixo na balança. Cada colher de farinha de trigo importa na receita de um bolo do confeiteiro Edilson. A matemática também é levada ao pé da letra nas finanças que ele precisa administrar para manter a pequena empresa que abriu recentemente. O Edilson deixou a informalidade e há menos de um mês virou microempreendedor individual. Eu fui numa festa de uma parente e chegando lá, ela confeiteira já há algum tempo, e eu perguntei para ela, você fez o bolo e quem fez os doces? Aí ela falou que tinha mandado alguém fazer e eu estava desempregada, procurei fazer um curso de doce personalizado. E nesse intermédio surgiu o curso de bolo, foi onde eu me identifiquei e comecei a trabalhar na área do bolo, na confeitaria. Porque houve uma oportunidade dos benefícios, porque eu tenho um projeto futuro e eu preciso estar formalizado. Porque eu creio que, mediante o que está acontecendo, está expandindo a minha empresa e eu quero trabalhar com pessoas, abrir portas de emprego, ajudar as outras pessoas. Então eu tenho que estar formalizado e também uma segurança para a minha família. A gente vai ter que precisar de outros funcionários e com certeza a gente vai poder ajudar as famílias. A decisão não veio de uma hora para a outra. Aliás, nada no trabalho dele foi tão rápido. O Edilson estava desempregado há mais de um ano quando decidiu se matricular num curso de bolos. Se encantou com a confeitaria e virou a única fonte de renda da família. O dinheiro que vem dos doces e dos bolos sustenta a esposa e as duas filhas. O meu forte hoje era a venda de bolo no pote. Então eu atendia as clínicas, consultório, então eu ia sempre foi de porta a porta. Com a pandemia ficou difícil sair para a gente poder bater em porta a porta, atendimento. No começo aqui em Translagoas fechou o comércio, não podia sair. E eu fiquei preocupado, não sabia. Então foi onde eu comecei a trabalhar mesmo com as redes sociais. Porém, caíram as vendas e eu falei assim, eu tenho que lançar um produto novo, que chame a atenção. Então foi onde eu lancei o copo de felicidade. O confeiteiro enxergou nas guloseimas a oportunidade para se recolocar no mercado. Mas o espírito empreendedor surgiu mesmo com a necessidade. Com a pandemia, houve a paralisação de muitas atividades, o que levou às demissões. Muita gente ficou sem renda e por necessidade acabou criando um negócio. Por isso, a projeção é de que um em cada quatro brasileiros estará no grupo de pessoas que tentaram abrir um negócio, seja ele formal ou informal. E esse número tem crescido bastante. Principalmente por o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Então, até então, seria empreendedorismo por oportunidade. Então as pessoas enxergavam uma oportunidade. Mas ultimamente a gente tem notado o crescimento em empreendedorismo por necessidade. Alguém que perdeu o emprego, alguém que precisa aumentar a renda, alguém que teve o salário reduzido. Então essas pessoas, elas têm nos procurado para fazer a formalização como empreendedor individual. Pessoas que, de certa forma, já tinham alguma facilidade com o empreendedorismo, já alguns artesãos, pessoas que trabalhavam no setor de alimentação, que resolveram fazer a formalização e aí garantir melhores oportunidades, recolher a contribuição que serve para a aposentadoria, garantir, de certa forma, a sua segurança. Comecei por uma necessidade. Hoje eu trabalho com uma paixão, com muito amor, porque a minha maior alegria é quando o cliente chega e vê o resultado do meu trabalho e manda um feedback. A pandemia acelerou a formalização de quem queria substituir CPF por CNPJ. Em Três Lagoas, o crescimento foi de 19% em um ano. Eram 5.908 meses em agosto do ano passado. Hoje, são 7.044. No estado, o aumento é ainda mais expressivo. Em fevereiro, eram 136 mil microempreendedores individuais. A pandemia chegou e, de lá para cá, mais 12.770 profissionais se formalizaram. O negócio das sócias Shirley e Patrícia também nasceu na pandemia. É que, com o isolamento social, muitos Três Lagoenses passaram a consumir comida pronta em casa. Os restaurantes fecharam e o segmento de delivery explodiu. Foi o boom dos aplicativos de entrega de comida e as amigas pegaram carona nessa tendência. Porque nós começamos na mão, mesmo as duas, mas assim, a quantidade que a gente fazia, que a gente achava que ia passar, pelo menos uma semana, em três dias ia embora. Então, a gente via que não dava conta. Foi aí que surgiu a ideia de ir atrás da máquina. Então, se não fosse esse aumento de pedidos, nós não teríamos comprado uma máquina. Então, de 150 a 200 salgados a gente fazia no dia. Hoje, nós fazemos em torno de 400 salgados em uma hora. A empresa começou como milhares outras no país. Era na cozinha da Shirley. Ela preparava manualmente cada salgado, um por um. A clientela aumentou e ela convidou a amiga, que era até então costureira. Logo, os freezers chegaram e o espaço ficou apertado. Era hora de investir. Alugaram um imóvel no centro da cidade e decidiram mecanizar a produção. Enquanto nós estávamos dentro de casa, era aquele pouquinho. A partir do momento que a gente saiu e teve o investimento de uma máquina, não é para ficar naquele pouquinho. É para pôr no mercado, pôr para vender. E o primeiro passo era esse, era o MEI. Era nos regularizarmos com tudo para poder a gente chegar onde a gente quer. De acordo com a analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, a pandemia também foi responsável por acelerar a digitalização dos empresários e dos consumidores. A vitrine agora é a tela do celular. E o vendedor, as redes sociais e aplicativos. A transformação digital já era falada, já era um assunto que corria antes da pandemia. E eu acredito que a pandemia acelerou esse processo. Então sim, tanto o consumidor tem exigido, até por questões de segurança. Não são todos que querem ir ao restaurante a toda hora. Não são todos que querem pedir um cachorro quente a qualquer hora e buscar um cachorro quente. E aí E aí E aí